Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Aki. Aqui galera, estamos eu, meu personagem e hoje estamos de volta com a nossa série Anunaki galera. Sim, com a série Anunaki, onde vamos estar dando continuidade na nossa série e já temos um ovo aqui. Um ovo do meu amigo Karno. Pô metralha, mas antes quando você começou essa série você não tinha Karno, não tinha nada. Mano, isso aqui tá muito fácil de domar. Águia, Karno, piteiro, trike e tudo. Olha só que bacana velho. Eu domei aqui, não sei se é por conta do mod, tá? Não sei se é por conta do mod. Mas a grande realidade, o que que acontece? Eu domei ele, aí veio a carcaça de esqueleto aqui ó. E o que eu achei muito bacana galera, é que eu vou montar nele aqui e vou sair. Quer ver? Dá uma olhada, dá uma olhada aqui dentro ó. Olha o bolor. Parece bolor, tá ligado? Como se fosse alguma coisa tipo antiga, tudo embolorado, tudo lascado. É isso aí galera, sim. Estamos aqui fazendo o possível e o impossível pra trazer algo interessante pra vocês. Devido a muitas especulações, o pessoal perguntando direto aí sobre mods e tal. Mano, sim, teremos mod no Xbox One em breve. Ainda este ano, ainda pode ficar tranquilo, sossegado que teremos mod ainda este ano. Bom, a 1000.000 de base ainda continua mesmo aqui ó, com as nossas amigas, é... Refinaria né, no caso aqui, vamos dizer assim né. As nossas forges trabalhando 24 horas daqui, deixa eu ver se tem metal aqui. Ó, tem metal pra caramba. E uma das coisas que eu acho muito zica é esse sistema aqui de pilha né. A pilha de montante de itens, que fica acima de mil, mil e pouca. Então, quer dizer, isso aí ajuda muito no crescimento da base e ocupa menos espaço né galera. Mas infelizmente no Xbox e PC ainda nada... Não, no PC não, no PC já tem né. Xbox e PS4, desculpa. É, ainda nada né. Mas quem sabe aí a gente consegue fazer alguma coisa. Bom, eu estou preparado assim, tá. Vocês estão vendo aqui que eu tô com flecha. Eita pipoca, eu tô com sede velho. Deixa eu tomar, deixa eu comer essa frutinha só pra dar uma aliviada. E deixa eu pegar a frutinha aqui no track aqui. Vem cá track, tem alguma coisa aqui pra gente? Deixa eu pegar essa frutinha, deixar no último slot. Que sempre aparece algum bicho pra gente tá domando né. Então, é o seguinte. O que eu queria falar pra vocês. Bom, perdi o fio da merda, vamos começar de novo. Então é o seguinte. A gente vai trazer bastante vídeo agora no Anunaki. Até que venha alguns itens aí pra PC né. Ó, dá pra mim aumentar a velocidade aqui no PC viu pessoal. O pessoal tava perguntando pra mim. Deixa eu ver aqui, estamina. Dano de combate. Vamos tacar dano de combate à vontade. E a cela galera aqui, por conta do mod também, a gente tem como fabricar os itens ó. Tá. Ela tem como fabricar alguns itens. Ela é como se fosse uma... Sei lá, uma mesa de ferreiro, tá ligado? É como se fosse a do castor né. O pessoal sempre tá ligado do castor. Bom, vocês tão vendo ali que eu fiz uma armadilha. Eu acabei de fazer uma armadilha. E já começou aquela águia filha da mãe a atacar. E o que que acontece? Aquela águia ali, eu já morri pra ela três vezes. Ela é uma águia de raio né. De torpor. Aonde basicamente, se ela me der um toque, ela me mata. Eu tava fazendo aqui a minha armadilha. Por que que eu tô fazendo essa armadilha? Realmente pra prender isso. Esses tipos de bicho. Porque aqui eu tô no respawn de bicho elemental mano. Sério. Muitos bichos elementais vão tá nascendo ali. E eu resol... Ai mano, ai mano. Mano, sai, sai, sai. Mano, ela tá cabreira com aquela armadilha. Não sei por que mano. E eu não sei o que que acontece que fica adicionando esses itens. Depois vocês são... Fica adicionando direto esses itens aqui. Não sei se é por conta do... Não brinca não, velho. Vou perder minha base mano. Olha lá. Olha o que que tem ali mano. Vou perder minha base, velho. Por que que eu vou perder minha base? Por que que aquele bicho ali é só uma baforada? Uma única baforada. Ele tá vindo. Mano. Uma baforada que ele me der já era, velho. Cara, mano. Não é assim que funciona. Já começando o jogo desse... Galera, vamos lá. Vocês estão ligados que toda vez... Toda vez que eu começo o gameplay sempre dá algum BO, não é? Sempre dá algum problema. Sempre eu perco a base. Sempre alguma coisa dá errado. Sempre acontece alguma coisa pra eu me lascar. É assim que funciona. Sempre foi. E não vai mudar, né? Mas vamos lá. Bom, vocês estão vendo que o gráfico tá bom. Tô jogando no ultra. No ultra não, né? No alto. Não no ultra, né? Que no ultra eu vou ter bastante perca de FPS. Estou com o mod Anunnaki. Estou com o mod Arquipirias. E realmente vamos começar do zero de novo. Como assim, Metara? Pera aí. Vamos lá no assunto. Em relação aos mods, sim. Teremos mods para o Xbox One em breve. Não será muito distante. Será ainda este ano, sim. Pode ficar tranquilo que este ano teremos mod para Xbox One. Não sabemos ao certo qual mod que virá, mano. Sim. De repente, um mod relativo aí. Inicialmente, alguns mods mais tranquilos. Sem muito peso. De repente, depois, podemos ter outros. Eu preciso de carne podre, mano. Eu tô precisando de carne podre para eu fazer narcótico. Então eu vou matar esses bichos aqui que dá mais. Mais carne podre. Bom, eu tô precisando de carne podre, como eu havia dito para vocês. Para mim estar conseguindo fazer mais narcótico. Então vamos voltar para a base. Se aquele dragão lá, o Dodor Rex, o Dragão Rex. O Dragão Violento, o Dragão Parrudo, mano. Não destruir tudo minha base. Eu tenho base ainda. Se não, eu tô fodido. E esses mods, galera. Vamos lá. Se não, eu não vou terminar esse assunto. Eu não vou concluir esse assunto. E esses mods, galera. Esses mods são nada mais, nada menos que mods oficiais. Que serão disponibilizados em uma página diferente. Como assim? Você vai entrar no jogo. E terá um sistema escrito. Oficina Work. Uma coisa assim. Igual na Steam. Na Steam, quando você entra no jogo. Ela tem aquele sisteminha de oficina do jogo. Isso daí facilita muito o quê? Você encontrar mods oficiais e não oficiais também. Esses mods, ele pode ser encontrado tanto o mod criado pelos usuários. Que depois é jogado lá. Quanto pelo próprio produtora do jogo. E mano, a expectativa de vocês com certeza seria o mapa. O mapa não. O mod Anunaki. Com certeza, isso daí é um dos mods que eu tenho certeza que vocês querem ver o mais rápido possível aqui, né? Então, é isso aí. Eu gostaria muito também de ver o mapa Anunaki. O mapa não. Como é que eu posso dizer? O mod Anunaki, né? Deixa eu fazer aqui, cara. Que eu vou ter que fazer sedativo depois. Beleza. Já fiz alguns aqui. Sedativo. O que eu preciso para fazer sedativo? Eu preciso de flor e tal. Mas eu já fiz alguns. Porque o cristal cogumelo tem aqui perto. E a flor também tem no deserto ali perto. Então, eu não tenho problema, tá? Deixa eu ver se tem sedativo aqui. Sedativo não está aqui. Tem mais duas carnes podres aqui. Tem aqui sedativo. Cadê sedativo? Sedativo, sedativo, sedativo. Onde está o sedativo, velho? Não tem sedativo, cara. A base eu não estou nem me importando muito em passar por metal. Eu pego, vou falar para você. Eu estou mais preocupado com meus itens em si. Ah, tem sedativo aqui, cara. Então, sedativo eu vou deixar aqui. E agora, o que eu vou fazer, mano? Eu vou ir aqui na industrial. Não, vou deixar desligada. Vou vir aqui. Vou colocar todos os meus itens aqui. Como assim, metralha? Mano, eu preciso só prender aquele bicho lá. Eu não preciso nem... Eu não preciso nem... O que eu posso dizer? Eu não preciso nem com roupa. Porque se eu morrer... Eu vou fazer mais uma cama. Mais umas duas camas. Para eu não ter dor de cabeça também, né? Umas duas, três camas. Depois eu faço aquela cama... Aquela cama normal, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a cama? Cama? Cama, 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 cama... Mano, eu não liberei a cama? Eu acho que eu liberei... Não, eu liberei sim, cara. Ah, está aqui. Olha eu marcando. Palha? Vamos ver quantas camas dá para eu fazer. Eu vou fazer umas cinco. Cama? Aí você fala... Para que tudo isso, metralha? Precaução, meu amigo. Precaução, meu caro Watson. Vamos lá. Eu vou colocar a cama tudo aqui junto. Para formar uma treliche. Por quê? Daí eu fico tranquilo, está ligado? A gente fez mais uma cama. É isso? Aí. Pronto. Cama eu tenho a vontade para me nascer. Por que tudo isso de cama, metralha? Não é para ligar, cara. É para apertar aqui. Porque é o seguinte, mano. Você está ligado que eu vou morrer, mano. Você está ligado que eu vou morrer. Eu vou colocar a cama para tudo quanto é lugar aí, velho. Vou colocar a cama ali também, ó. Quer ver? Ah, ele sumiu, mano. Tem um grifo ali. O bichão está ali, ó. Voando ali. O pau está fechando. Olha a briga ali, mano. Briga de favela ali. Dá uma olhada na briga que está tendo ali, mano. Vixe, a águia não deu nem para negra ali, ó. Dragão. Olha lá, mano. Dragão de fogo. Solta a bola de fogo. Eu sou bola de fogo. O calor está de matar. Eu estou aqui lascado. Que o dragão vai me matar. Vai me enterrar na areia. Não, não. Vou me lascar. Olha lá, mano. Olha lá. O bicho está cabreiro ali, mano. Está atacando geral. Cadê a águia, mano? Aquela águia, filha da moeda. Ela vazou? Ou o Dododex matou o Dodorex? Olha, tem uma águia aqui. Essa águia é de gelo, mano. Olha ela lá embaixo. De boa. Sossegada. Ah, mano. Olha o tamanho da criança, velho. Olha só. Vai ter treta. Vamos ter treta. Não. Entra aqui, mano. Cara, mano. Ele está voando aqui em cima, mano. E aí? Como é que eu faço? Como é? Joe, você é louco, velho. Eu sei que eu vou morrer, mano. Mas eu vou... Vou tentar chamar... Oi, aí. Ah, a águia aqui. Chega aí, águia. Eu quero aquela águia, mano. Eu preciso da... Porque é o seguinte, mano. Sem aquela águia, para vocês entenderem. Nesse mod aqui que eu estou utilizando, eu não vou conseguir nomar nada. Nada. Absolutamente nada. Eu preciso prender ela ali dentro. Eu já fiz o teste. Já deu certo. Tudo ok. Tudo belezinha. Tudo bacana. Esse dragão aqui, ele não entra aqui nem a pau. Então, não adianta nem eu tentar trazer ele aqui. E aí, dragão. Seu filho é da mãe. Bagassudo. Viado. Oi? Ah, mano. É loucura trazer esse... Esse dragão não entra ali nem a pau. Então, eu não vou nem trazer, mano. Eu só preciso daquela águia. Mesmo que eu perca o piteiro, mano. Vamos fazer o seguinte. Piteiro é mais fácil de nomar. Águia, sei lá. Qualquer coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Acho que eu vou pegar piteiro. Piteiro, você será minha cobaia, mano. Cadê? Porque ele não vai sair dali, mano. Ó. Eu fiz pra passar um ser humano. Tá ligado? Eu quero aquela águia ali, ó. Mano, dá uma olhada. Só uma baforada que ela deu no alfa ali, já era, mano. Chega aí, águia. Eu posso levar aquela ali também, mano. Lá, ela tá vindo. Se ela tá vindo, eu posso trazer aqui, ó, agora o piteiro aqui. Ó lá, mano, os bagulho ficam adicionando direto ali, não entendo o porquê, mano. Tem um dragão ali, tem a águia aqui. E aí, minha amiga? Oi. Oi. Tem a águia de fogo ali, o pau tá fechando ali, mano. Mano, eu vou dar um corte no vídeo, vou tentar trazer ela aqui, mano. A hora que eu estiver trazendo, fica mais fácil, né, do que eu ficar aqui enrolando aqui, né. Ou eu pego uma crossbow, umas flechas e meto bala nela. Cadê ela? Tá ali sendo atacada. Tá ali debuiando. Dá uma olhada, quer ver? Ah! Ah, mano, o carno é o filho da mãe, mano. Você viu, mano? Deu nem nega. Aquele carno ali tá parrudão, mano. Eu vou tomar um bicho aqui, velho. Bom, pessoal, voltei e é o seguinte. Eu, nas minhas aventuras aí, tentando fazer alguma coisa, aí não consegui trazer nada aqui pra dentro. Aí fui morto aqui, ó, pra uma águia. A águia me matou aqui. Aí depois me matou ali na frente. E foi me matando. Até que chegou esse lobo aqui e matou geral. Matou geral, matou gole, matou tudo, cara. Como assim? Matou ali, ó. Tá vendo aquele gole ali morto? Foi esse filho da mãe que matou. Aí ele veio correndo atrás de mim e eu corri, cara. E ele caiu aqui, não sei o que aconteceu. Ele veio ali, abriu no cantinho, escorreu, escorreu e caiu. E vamos tentar domar esse cara aqui. Mano, esse aqui só tem um problema, cara. Ele solta um bagulho de raio. E eu vou ter que bugar lá dentro com ele, cara. Mesmo que eu bugue, não tô nem vendo, mano. Eu vou domar esse cara, mano. Ah, você vai bugar lá dentro? Sim, eu vi com a águia ali, mano. A gente dá um... Ai, ai, ai. Se ele soltar esse raio e pegar em mim, mano, eu tô na roça. É torpor, cara. Ele solta um bagulho de torpor ali que o bagulho desolta. E a hora que ele deitar, mano, ele vai passar pelo buraco, tá ligado? Ele não vai ficar ali. E eu vou deixar ele aí de boa. Só que eu esqueci o sedativo e esqueci tudo, cara. Eu vou esperar ele deitar. A hora que ele deitar, eu vou lá, já pego o sedativo rapidão, já venho e mato ele. Mano, esse bicho é forte. É level 150. Eu não sei nem quanto tempo vai demorar pra me deitar ele, né? Mas é o seguinte, é um bicho que vai me ajudar muito na domesticação de qualquer outro dino que eu precisar. Ele vai deitar qualquer bicho, mano. E eu vou upar ele, upar, deixar ele bem forte. Ai, mano, sai. Eu tenho que ficar esperto, mano. Ele virou, eu tenho que ficar de longe. Eu espero que ele deite logo, mano. Porque ele é level 150. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou... Eu vou esperar. Eu vou deitar ele. A hora que eu deitar, mano, eu volto. Fica mais fácil, né? Do que eu chegar e ficar aqui o tempo todo falando com vocês borracha e metendo flecha nele. Eu vou dar um corte no vídeo novamente. E vou esperar. A hora que ele domesticar, eu volto. Pode ser? Então tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tamo de volta. Bom, pessoal. Voltei aqui. Cara, é o seguinte. Ele deitou aqui. Depois de algumas flechadas. Só que é o seguinte, ó. Ele é igual ao Giga. Cai rapidinho o sistema dele aqui, ó. Cadê? Ó. O torpor dele cai muito rápido. Então tem que ser rápido. O que eu faço? Pra vocês entenderem, tá? Eu venho aqui. Vou pegar, por exemplo, algumas carnes... Né? No caso aqui, algumas carnes nobres. Vou colocar nele. Deixa eu ver aqui. Vou colocar nele. E vou colocar um sedativo. Tá? Vocês podem ver que ele, ó. Ele tá pra comer, mas não vai comer. Aí eu venho aqui e coloco consumir. Ó lá. Vai cair tudo e ele já vai domar na hora. Eita! E caga. Caga pra caramba, velho. Meu Deus do céu. E caga pra caramba. Deixa eu pôr pra seguir eu aqui essa águia. Deixa eu ver aqui. Pronto. A águia vai me seguir. E agora estamos com um bicho aí pra gente domar, mano. Pra gente domar bicho mais forte, tá ligado? Porque é isso que a gente tá precisando pra essa série ir pra frente, mano. Sem esse dino aqui eu não vou conseguir fazer nada. Então a gente conseguiu. E por que eu trouxe essas spikes aqui, mano, de torpor? Porque depois que ele deita, se caso eu tiver algum problema com outros tipos de bicho, eu deito os bichos ali, mano. Porque você não tá ligado da cena, né, mano? Vamos lá voltar pra nossa base. E o bicho anda, hein? Tá andando também. A águia, né, tá voando bem rápido, né, mano? E esse bug aí me ajudou muito, 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 muito mesmo. Vamos lá, águia. Você quer ficar mais aqui? Fica aí, águia. Fica aí. E agora, com certeza, vocês vão querer saber como que funciona ele, né? Ó, ele tá com vida. Ele tá com bastante vida. Eu vou colocar mais vida. Eu vou colocar um pouquinho de dano de combate. Tá subindo bem. A cubida dele também tá indo bem. Eu vou colocar mais carne aqui, porque ele vai querer comer. Deixa eu ver o que é mais aqui. E esses negócios ficam aparecendo, galera. Eu quero que vocês falem pra mim, porque, ó, fica aparecendo do nada esses cristais, esses negócios aqui. Eu não tô pedindo pra vir esses negócios e ver. Não sei se é a configuração do server, o que que pode ser. Essa gota também. Vocês podem ver que daqui um... Acho que o quê? Uma meia hora, mais ou menos. Aparecem esses negócios aí. Opa, o bicho tá me seguindo, né, mano? Ah, ele tava me seguindo. Agora eu vou parar a águia ali certinho. E vou ver. Vamos testar o bicho já pra ver como que funciona. Pra gente saber o sistema de domesticação dele, né, mano? Deixa eu ir aqui. Águinha toda malandra, mano. Isso é louco, velho. Vamos lá, deixa eu ver. Cadê você, cara? Vamos lá. Bom, vamos lá. Ai, mano, é agora. É a hora da verdade, velho. Ó, ele solta esse raio aqui, ó. Como se fosse o dragão. Tá ligado? Ele solta esse raio. Só não posso bugar ali de novo, né? Na hora que ele caiu, mano, ele caiu direto pelo buraco. Isso aí era fato. Isso aí já tava certo que ia acontecer, tá ligado? Deixa eu ver aqui o que dá pra nós colocar. Vou colocar mais. Vou domar essa águia normal aqui, ó, galera. Tá vendo? Essa águia aqui na frente. Vou domar não. Vou tentar dar uma baforada na pra vocês entenderem. Dá uma olhada. Matou. Deu nem tempo de domar, cara. Matou. Boa. Vamos ver aqui se a gente acha outro. Ah, águia. Bicho de fogo ali, não sei não, hein. Ah, águia de gelo ali, não sei não também. É que tem bicho mais forte que ele, viu, galera? Não adianta vir falar pra mim assim, ó. Metália. Mas aí, bicho aí, como é que... Eu não sei esse ali. Olha. Olha só. Um quilo de fogo. Eu queria aquela águia de gelo ali, mano. Vamos ver se a gente consegue domar ela, mano. Mesmo que a gente perca o lobo. Deixa eu ver como é que tá a vida aqui. Deixa eu colocar a vida. Vou se dar dano de combate aqui. Comida. De boa. Mano, aquela águia ali é bem rápida, tá ligado? Vamos ver aqui. Esperar subir um pouquinho mais a vida dele. Esperar subir um pouco mais a vida dele. Depois a gente vê isso aí. Caramba, peguei narcótico. Peguei carne comida aqui. Carne cozida, mano. Isso é bom. Carne cozida é bom. E agora, velho? Não é ataca ou não? Não é ataca ou não? Eu vou atacar, mano. Só pra ver qual é que é. Ela é rápida. Vocês viram, né? Se ela me der um tapinha, já era, mano. Você é louco, velho. Mano, ela... Ixi, ela deu um tapinha já. É a vida do meu bicho. Já que ela tá vindo atrás, velho. Ela é forte, mano. Ela é mais forte do que o meu lobo. Eu ia perder o lobo, velho. Eu ia perder o lobo. Deixa quieto. Vamos sair fora dela. Depois a gente vê o que faz, mano. Não, não, não. Cai não, lobo. O lobo tá mudando ainda, mano. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Vamos tirar uma... Uma print aqui. O lobo do mal, mano. Você não tá ligado da cena, mano? Dá uma olhada nesse lobo aqui. Todo parrodão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalagamer. Com mais um vídeo pra vocês.